Senhora Presidente, senhores deputados, funcionários, assessores, policiais militares aqui presentes, senhoras policiais militares aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alespe, hoje, quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Quero começar aqui a minha fala apoiando o discurso do deputado Gianazzi, no sentido aí dos funcionários municipais, não é isso Gianazzi? De Mogi Mirim, onde estão recebendo, não sei se é reajuste, se é, nem aumento, nem reajuste, é 2% do prefeito de Mogi Mirim, por favor, ajuda o pessoal, o trabalhador precisa sustentar a família, a gente tem que ficar aí, não vou falar mal do prefeito, né Gianazzi? Não vai falar mal, porque eu não conheço o senhor, mas pô, funcionário público tem que sustentar a família, tem filho para sustentar, tem escola para pagar, tem que pôr refeição na mesa, como é que o senhor vai me dar 2% de reajuste para os funcionários municipais de Mogi Mirim, é uma bela cidade, uma cidade grande, uma cidade que tem evoluído muito, por favor, ajude, ajude quem quer ajudar o senhor, se o senhor tiver o seu funcionário municipal trabalhando contente, com alegria, quem ganha é a prefeitura, quem ganha é a própria sociedade, é a comunidade de Mogi Mirim. Então, também vai aqui o meu apelo para que o prefeito de Mogi Mirim coloque a mão na consciência, 2% não é reajuste, é uma vergonha, no mínimo, vai 20%, tá bom, Gianazzi? Para começar, né? 20% para esses funcionários, porque eles merecem o reconhecimento do prefeito de Mogi Mirim, que está pisando na bola. Eu vou começar a minha fala de hoje, é um assunto que está correndo na rede social, não tem como não falar nisso, a respeito do vídeo que eu fiz aqui, saindo da Assembleia, que está todo mundo bestificado, ah, o coronel violento, ameaçou um bode barbudo, para com isso, gente, o cara sabe muito bem onde ele está entrando, o cara já afundou o Brasil, agora quer encher o saco da gente na casa da gente. Olha esse vídeo, só para quem não viu ficar sabendo, põe no ar. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado, e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, é muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vim fazer a manifestação em Brasília. Ah, canalhão, para com isso, quem é que vai na minha casa para você ver o que vai acontecer. O que você pensa em fazer essa ameaça para os deputados? O que você está pensando? Você pensa se está onde, em Cuba? Pensa se está na Coreia do Norte? Mas vai para você ver o que vai acontecer. Não admito nenhum tipo de ameaça para a minha família. Vamos sentar na mesa com a mulher do deputado, mas quem é você para sentar na mesa com a minha mulher, rapaz? Você está louco, o que você anda comendo? Eu sei muito bem quem te apoia, MST, MTST, o pessoal que invade, o pessoal que faz violência. Olha o que tem acontecido aqui nesse Brasil com esse pessoal que é tudo terrorista. Terrorismo aqui não, não aceito isso. Pode colocar outro vídeo, por gentileza. O comandante de uma das mais temidas tropas de elite da Polícia Militar de São Paulo sofreu um atentado na porta de casa. Foram mais de 10 tiros, mas nenhum acertou o coronel. O coronel Paulo Telhada está na polícia há 32 anos. Assumiu o comando da rota em maio de 2009. Conhecido pelo perfil Linha Dura, já foi baleado duas vezes durante operações policiais. E apesar de sair sem nenhum ferimento, considerou este o golpe mais traiçoeiro que levou. Vim buscar a gente na casa é uma situação complicada, né? É uma situação complicada porque... É o que eu te falei, não é só a minha pessoa, a família da gente. E com família ninguém mexe, velho. Mexeu com família, a pegada é outra, entendeu? É isso aí, não precisa falar mais nada não. Mexeu com família, a pegada é outra. Veio com meus netos na foto, vai vindo mais um agora. Se Deus quiser, em maio nasce meu quarto neto. Mas o que é isso? Aí o pessoal do PT, vamos colocar o coronel na comissão de ética. Começa, coloca o que vocês quiserem. Entendeu? Eu não ameacei ninguém, eu respondi à altura de uma ameaça. Eu reagi a uma ameaça. Se estou me defendendo, quem pintar lá na porta de casa e ver pra cima sabe o que vai acontecer sim. Isso não é ameaça, não é promessa. Tá bom? Não aceite esse tipo de coisa. E não é só comigo, seja com qualquer deputado aqui. Qualquer deputado que for ameaçado, pode contar com o meu apoio. Eu falei aqui outro dia, cito novamente uma senhora deputada aqui da esquerda que foi ameaçada. Não tem esse negócio de direita e esquerda, todos nós somos aqui conhecidos e temos que respeitar um ao outro. Então, se mexer com qualquer deputado aqui, com família de deputado, pode contar comigo nessa batalha também. Então, eu vou repetir mais uma vez. Pode vir quente que a gente está fervendo. Papo fechado. Próximo assunto. Hoje, pela manhã, eu estive no 16º Batalhão, lá no CPAM-5. Fui visitar o meu amigo, o Coronel Moreira, que é chefe do Estado-Maior. Aproveitei e passei para conversar com a tropa da Força Tática do 16º Batalhão, junto com o Sargento Prachedes e meu amigo, que é da Associação de PMs Deficientes Físicos. E nós estivemos lá com o meu filho, o Capitão Telhada. O Capitão Telhada é o comandante da Força Tática do 16º Batalhão. Então, eu quero mandar um abraço a todos os colegas, policiais militares, senhores e senhoras do 16º Batalhão, do CPAM-5, para os comandantes lá que têm feito um excelente serviço, em especial para o meu filho, o Capitão Telhada. Para fechar, senhora presidente, hoje nós temos os municípios aniversariantes, que são os municípios de Jeriquara, Ribeirão Corrente, Óleo, Araçoiaba da Serra e Torrinha. Um abraço a todos os nossos amigos desses cinco municípios, repetindo, Jeriquara, Ribeirão Corrente, Óleo, Araçoiaba da Serra e Torrinha. Um grande abraço a todos. Finalmente, senhora presidente, agradecendo o tempo excedido, eu quero aqui mandar um abraço a todos os amigos e amigas do Corpo Musical da Polícia Militar, a nossa banda de música. O Corpo Musical da Polícia Militar, hoje, completa 165 anos. é a tropa mais antiga da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, a unidade, o batalhão, a tropa, a corporação mais antiga dentro da Polícia, é justamente o nosso Corpo Musical da Polícia Militar. Parabéns a todos os amigos. Mais uma vez, eu quero até aproveitar, senhora presidente, que o serviço de taquigrafia, por favor, senhora, envie uma nota ao secretário de Segurança Pública, solicitando, mais uma vez, a abertura imediata do concurso para oficiais músicos. Oficiais músicos, abertura de concurso para oficiais músicos. O nosso Corpo Musical está sem oficiais. Nós temos hoje somente um major e um capitão. Há mais de 11 vagas de tenente em aberto há mais de dois anos. Então, eu solicito que as minhas notas, a minha fala desse ponto do Corpo Musical seja encaminhada ao senhor secretário de Segurança Pública e ao senhor governador de Estado, por gentileza. Muito obrigado.